Salve meus irmãos, bom dia, meu nome é Renato Tialian e sejam todos muito bem-vindos ao Devaneiros de Umbanda Onde a gente gera um assunto e discorre um pouquinho sobre ele, informação, religiosidade, Umbanda É sobre isso que a gente fala aqui Pois bem, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês Vou dar umas dicas para quem quer incorporar Para quem já incorpora, para quem está no início dessa caminhada É teu caso, meu irmão? E você, minha irmã? Pois bem, todo mundo passa por dificuldade nesse período Você não é o único, não é um privilégio seu ter dúvidas, questionamentos, achar que é, que não é Se é você, se é o guia Então, vamos começar do começo, óbvio Para te ajudar nesse período Primeira coisa Você que está desenvolvendo, começando a incorporar, sentir as suas entidades Você mudou o teu estilo de vida? Você se adequou à tua nova realidade umbandista? Primeira coisa O que eu quero dizer com isso? Reduzir o... Tudo de profano que poderia fazer Está enquadrando, está vindo com uma nova realidade? Espero que sim Lembrando que a Umbanda não te priva de nada, tá? A Umbanda te permite tudo Você pode tudo, mas nem tudo é devido Segundo ponto Segundo ponto, você... Pede proteção, benção, axé para esse dia que está iniciando E que é tão importante Afinal de contas, você tem um encontro com a tua entidade À noite lá no terreiro Preceitos Evitou comer carne, comida pesada Álcool Então não preciso nem falar Né? Você fez tudo isso? Ótimo Tomou o teu banho de defesa? O teu banho de ervas? De acordo com aquilo que o teu dirigente te passou Ou Que alguma entidade que vem te ajudando Te transmitiu Fez esse banho? Ativou esse banho? Não é só ferver um monte de erva e jogar, meu irmão Você tem que se preparar e ativar o banho Como? Acabou de fazer o banho Colocou as ervas lá A água Ferveu Já Puxou bem Já mexeu bastante Já está ali Pode ser na hora que você vai Antes de você jogar o banho Você tomou o seu banho higiênico Acabou o seu banho higiênico Pega o pote onde está o seu banho Traz ele se você conseguir Até o nível da sua cabeça E ali você firma o teu pensamento Firmar pensamento é igual Concentrar E aí você Firma o teu pensamento Pede pra Minha mãe Jurema Senhora da natureza Abençoar aquele banho É uma sessão de caboclo Pede pro teu caboclo estar ali presente Abençoando Colocando o axé dele naquele banho Que aquele banho sirva de preparação Pra que você Possa mais uma vez Ser Um bom condutor Das informações que a entidade vai te passar Que você possa ser um bom intermediário Que você possa estar preparado Cada vez mais Pra receber a luz daquela entidade Essa sessão de Pertovelli Pede pro Pertovelli Abençoar aquele banho Colocar nele toda a humildade Toda a resiliência Toda a compreensão Toda a sabedoria Ativa o banho Coloca nele a tua intenção Põe nele o teu amor E joga o banho Uma dica importante Eu faço isso Não sei quem mais de vocês faz isso Joguei o banho de ervas Eu conto até sete Do sete respiradas E me seco normalmente Tá? Pra deixar o banho Fazer um pouquinho de De efeito no corpo mesmo Legal Dito isso Fez tudo isso Foi pro terreiro, né? Tenta chegar um pouquinho antes Meia hora antes Quarenta minutos antes Se der, perfeito Se não der Perfeito também Chega Antes da gira Claro Não enxergue o vestiário Como um local pra bater papo Pra descontrair a sensação Não Você está num tempo religioso Chegou no vestiário Se troque Guarde as suas coisas E já vá Para a corrente mediúnica Entrou na corrente Faz as relações de praxe Na tua casa E ali Ah, esqueci um detalhe importantíssimo Se você tiver condições Após o banho E antes de sair de casa Faça uma oração Acenda uma vela Pra gira Que ocorrerá naquele dia Então Uma gira de caboclo Pro teu caboclo Porto velho Pro teu porto velho E assim por diante Tá Acenda uma vela Pra tua entidade Correspondente Daquela gira Peça Pra que você esteja Coberto de axé De proteção E que Você possa Como sempre Servir Como um bom instrumento Da prática Da caridade Peça também Pra que Sempre seja feita A vontade Da entidade No momento da incorporação E não a sua Porque somos conscientes Então A gente tem que ter Muito cuidado É uma linha Muito Sutil Que tem Até que você consiga De fato entender O que é você E o que é a entidade Então Conseguiu acender a vela Foi pro terreiro Entrou Tá dentro Da corrente Antes de começar Você está Em solo sagrado Você está Em solo Que já está Preparado Pelo astral Pois o astral Também sabe Que aquele dia É de gira Que já está Provavelmente Todinho firmado Então ali Naquele momento Começa A A aumentar O teu nível Vibracional Pra aquilo Que a entidade Precisa Naquele momento Entra Em meditação Naquele Lembra De meditação Eu falei Esses dias Nesse momento Se fecha Respira Põe todos Todos os teus problemas Pra fora E ali Pensa só Em fazer o bem É bonito demais Isso Você esquecer Os teus problemas Naquele momento Pra ajudar Quem tem Talvez Muito mais Provação Do que você Se concentra Pede Pede Vai 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 rezando Vai rezando A oração Que você quiser É a tua conexão Com o divino Peça Pra que ali Você esteja De fato Preparado Com os teus Chacras Alinhados Expandidos Para que você Possa receber A luz Daquela entidade Você possa Estar preparado E se preparando Cada vez mais Pra poder trabalhar Como médium De um bando Fez isso Participe Da gira Até o momento Da sua incorporação Ajude Naquilo que for Preciso É uma forma De você Se manter Concentrado No que acontece Perder A atenção Com bobagens Pra que aí Vai chegar Naquela hora Mágica Que é o seu momento Que é a hora Que você Vai incorporar E aí Meu irmão A dica final É Fica Facinho Se entrega Fecha o olho Meu pai Minha mãe Daqui pra frente Toca o senhor Toca a senhora Eu não quero Nem me meter Conduza Tô aqui Me entrego Completamente Na tua luz Me entrego Completamente No teu axé Na tua força No teu mistério Mergulho de cabeça Ando de mão fechada De olhos fechados Pois sei Que posso confiar No senhor E na senhora E se entrega Meu irmão Feito tudo isso Não tem como Não tem como A energia Não tá Forte Não tá firme Em você Percebe? A incorporação Não é só Aquele momento É tudo Que envolve Tudo 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 A incorporação Não é a hora da gira A incorporação É a tua semana É a forma Como você Conduz a sua vida Então Começa A também Fazer um desenvolvimento Na vida Ver o que que te serve O que que não te serve O que que te agrega E o que que não te agrega Faz esse filtro Vai aos poucos tirando Você é médio sempre Não só na hora da gira Mas Se você faz diferente E tá dando certo Continue fazendo Se o dirigente Falar de uma outra forma Ele que está correto Não eu Mas Se não tem problema nenhum Faça um teste Haja dessa forma Como eu falei E vê qual que é o resultado Que você vai ter Tá? Depois você deixar nos comentários Eu vou ficar muito feliz Em lê-los Meus amigos É isso Se gostou Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha Deixa seus comentários Críticas Sugestões Todos são muito bem-vindos Eu preciso Disso pra saber Que caminho seguir Eu conto demais Com todos vocês Ok? Meus irmãos Meu axé Meu sarapá Um grande 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 abraço A todos Coelho E aí E aí E aí Obrigado.